Fala galera, beleza? Aqui é o Vitor e hoje que eu trago pra vocês mais um vídeo de Bregobus 2, mais um vídeo de Gangame aqui com vocês Bora lá, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, vamos tentar fazer a partida perfeita Vamos ver se a gente vai conseguir, não sei E bora lá mano, 2 barra 0, tô indo bem, não sei, vamos ver Tem um cara aqui a ficar, mas olha só, mais um free kill Toma Tem um carinha aqui em cima, hein Toma rapaz Olha só cara, esse cara tá free kill mesmo, hein Tá pichão mesmo Uh Toma rapaz É a segunda partida no mesmo mapa, no mesmo lugar que tem uns carinha free kill, cara Ah não, pensei que eu ia morrer agora, véi Tô em busca aqui na minha partida perfeita Sem morrer E até agora se tá indo bem Ah, até agora se tá indo bem Merda mano, nossa cara, que droga hein, véi Toma Nossa, pensei que tinha alguém do meu lado Ó, humilhação Tu tem hein cara, é você Nossa, eu consegui Eu não é esse cara Eu consegui fazer isso, eu sou o bichão mesmo Pô cara, deixa eu te mutar aqui É mal hein Mas eu tinha que fazer isso Atualiza a mapa Nossa senhora, que cagada Agora eu tenho que me limpar totalmente, cara Ah não, véi 15 barra 2, já estraguei o frag, cara Que droga Beleza, mais um aqui Não, não está em cima Estar aqui embaixo, não Droga, 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 corre Mano, ninguém vai vir em cima de mim Ninguém mesmo Toma Toma Droga, droga 18-3 Acabei com meu frag, cara Podia acabar o vídeo sem essa, né véi Cadê Droga Eu ia apertar o botão aqui, não deu tempo Beleza 20 barra 5 É isso aí galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês gostaram, já sabe Deixa o seu like, seu favorito Comenta o que você achou, beleza Lembre-se de passar aí no canal Para ver os meus últimos vídeos Que eu postei vários vídeos Então se tu perdeu algum, velho Dá uma passadinha no canal E veja, beleza Que isso é muito importante Tá E dá uma olhada aí Se tu perdeu algum, clica ali E veja os vídeos, beleza Deixa um like Se inscreva aqui no canal Compartilha o vídeo nas redes sociais É isso aí galera Muito obrigado Valeu, falou E até o próximo vídeo Fui